As péssimas condições das estradas na zona rural de Araguaína tem feito muitos produtores se arrepender de investir na região. Sem pavimentação e nem manutenção, as estradas estão arenosas e esburacadas. Veículos pesados estão tendo dificuldades na passagem. O produtor de citros, Jair, que adquiriu uma propriedade no Caju Manso, veio do interior de São Paulo investir na região de Araguaína e relata o descaso do poder público com os produtores, que necessitam de estradas arrumadas para se deslocarem de suas propriedades para a cidade. Essa é a estrada municipal. Observa as condições disso aqui. Aqui é areia. Tudo areia aqui. Tudo areia. Olha como é que um caminhão pesado anda por aqui. Essa é a municipal. Isso aqui é um descalzo. É um descalzo que faz. Cansado de esperar, o produtor já chegou a arrumar a estrada, tirando do próprio bolso e colocou até uma ponte. Aqui é o aterro que eu fiz da ponte. Não cabe ainda. Isso aqui é para mim poder passar com os caminhões que vêm trazer calcário, que vêm trazer adubo. Isso aí está saindo tudo bolsa. Tudo bolsa. Olha a altura que deu esse aterro aqui. E é um material que não é muito confiável. E a prefeitura nem para ajudar a gente. Sem apoio do poder público e com as estradas que a cada dia tem piorado, o produtor disse que não sabe como vai fazer para dar continuidade à sua plantação. Está pensando duas vezes se deve ou não investir na região. Essa área aqui, do meu lado direito, está toda limpa para plantar. Só que eu estou achando inviável fazer o prantio porque a gente não tem uma ajuda de ninguém aqui, de prefeitura, de nada. Está ficando muito inviável. Até eu fui para São Paulo, trocando essa ideia com um filho meu. Eu acho que devo ter que parar por isso aqui. Só por causa que a gente não tem, não tem uma logística própria para poder escurrar a mercadoria. Essa área toda aqui está para plantar. Do lado direito meu, tudo bem. Esse é o prantio que comecei a fazer. Agora em janeiro, eu tenho mais umas 25 mil plantas para pôr aqui. Eu fico pensando como que eu devo fazer. Porque é uma coisa que está ficando inviável.